Oi gente, vou falar com vocês um pouco sobre essa loucura que tá essa quarentena, essa loucura, porque pra mim não tem outra palavra, isso tá apocalíptico, por quê? Ah, porque o vírus vai... Não, não é por causa do vírus, por causa da economia, as pessoas falam, ah, só pensa em dinheiro, a economia, meu amigo, você não tem noção da quantidade de gente que essa economia vai matar quando ela quebrar daqui 7, 8 dias, porque o Estado vai quebrar, não tem pra onde correr. O pequeno, o pequeno empreendedor, no caso eu, o cara que vende bananinha na esquina, o outro que tem uma barraquinha, o pequeno já quebrou, o pequeno não aguenta uma semana parada, não aguenta. Aí você fala assim, ah, foda-se, eu sou funcionário público, você é analfabeto, concursado, por quê? Porque o governo te paga, porque ele arrecada. Mas se o comércio não tá aberto, se você não compra gasolina, se você não paga seu imposto, se você não produz, o governo não arrecada como que o governo vai pagar. O governo vai começar a atrasar o salário, vai começar a atrasar o salário, você vai começar a atrasar o seu aluguel, você não vai conseguir comprar comida, você não vai conseguir comprar remédio, e aí? E que adianta você ser funcionário público? Ah, eu sou funcionário privado, tenho carteira assinada. Ó, hoje saiu a MP, teu patrão pode te demitir quatro meses, tu ficar em casa, tu só tem um plano de saúde. E que adianta um plano de saúde se tu não tem comida? De nada adianta. Agora a pergunta que eu faço é, a quem interessa essa catástrofe financeira mundial? A quem interessa? Eu mesmo vou te responder. Interessa a esquerda. Porque as grandes potências hoje estão sendo comandadas pela direita. Vocês conseguem entender isso? Então não me surpreende nada o comunista armar esse tipo de coisa. A China é um país comunista. Liberar um vírus no mundo. A China, a grande estratégia da China não era o vírus em si. Era o pânico. É o pânico da mídia. É o pânico que a imprensa cria na cabeça das pessoas. É o pânico que o acesso fácil à internet faz com que as pessoas tenham. Eu tô vendo gente com máscara na rua, com luva, assim, desesperadamente. Gente, a máscara é se você tiver com sintomas, ou se você for funcionário da saúde, ou se você trabalhar na segurança, alguma coisa dessa maneira, mas discriminadamente. Eu tô usando máscara no espetinho, eu tô usando luva, porque as pessoas estão se sentindo mais seguras. Entendeu? O pânico que estão criando. Sabe que eu acho que falta, que faltou aqui com o nosso Estado, um governador de culhão. De culhão mesmo. Um macho. Pra dizer assim, não vai fechar. Você tem seu idoso, você tem seu parente doente, você é doente, você tem um filho doente, você cuida dele em casa, mantém distância, deixa ele no quarto dele, esteriliza a comida que você for levar, o banheiro que ele vai usar, mantém esses cuidados. Mas o Estado tem que andar, as pessoas têm que produzir, vocês estão brincando com isso, vocês acham que o que vai matar realmente é esse vírus? O que mata é o pânico. O medo faz a gente se sentir bem, o medo impõe respeito. A gente tem que ter medo, tem que ter medo. Tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Tem que lavar bem as mãos, como sempre teve. Tem que lavar bem as mãos. Tem que ter cuidado com quem está doente, com os nossos pais, com os nossos avós, com os mais velhos. Tem. Eu estou há semanas cuidando dos meus pais, das minhas irmãs que estão doentes. Eles estão em casa, porque eles não podem pegar isso. São hipertrenso, são asmáticos, então não pode pegar. Então eu estou cuidando, eu sou saudável, eu estou na rua, eu estou comprando, eu estou vivendo. Mas o meu negócio vai fechar, porque não tem condições. As pessoas não estão na rua, as pessoas estão com pânico e estão dentro dos mercados, comprando dos ricos, que nessa situação, eu vou dizer para você, pobre e classe média. Nessa situação, o rico fica mais rico e o pobre fica mais fodido ainda. Porque o rico, ele tem dinheiro, ele tem capital para aguentar. Ele tem dinheiro ali, ele não vai passar fome. Pelo contrário, os donos dos grandes mercados estão ficando mais ricos. E estão rindo de vocês. Porque sabe que a produção no Brasil não para. O Brasil produz, ah, mas a Itália morreu, gente, morreu. E vai morrer muito. Na Itália, se tu espirra, tu morre de gripe. É um país desse tamanho, com uma população gigante. O Brasil tem uma população de 200 milhões de habitantes. Olha o tamanho do nosso território, gente. Ninguém fica um topado no outro no Brasil, tirando as grandes metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, que o povo fica naquela loucura. Agora você vai da consciência, não vai com... num lugar lotado. Não fica numa fila lotada. Os mercados estão lotados. Aqui em Porto Velho está tudo lotado. Os mercados não param de ficar lotados. Que medo é esse? Entendeu? A gente está deixando os donos aqui cada vez mais ricos e o mercadinho da esquina vai quebrar. E o dono pode se suicidar. Vocês lembram no estado de Rondônia o tanto suicídio que teve no governo Bianco quando teve aquela demissão em massa? Então, meu amigo, prepare-se porque vai ser assim, porque está desesperado. Eu passei ontem as praças de alimentação tudo fechada. Esse povo não tem capital para se segurar. Não tem. Vai faltar comida na mesa deles. Vai faltar salário para vocês. Você, funcionário público, vai faltar salário. Eu queria que a gente tivesse um governador de culhão para dizer vai abrir. Essa porra vai abrir. Quem tiver seu parente que cuide. Não vá no posto de saúde se não for necessário. Deixe o funcionário da rede pública de saúde municipal trabalhar. Deixe ele trabalhar. Não dê trabalho a ele, mas deixe ele trabalhar com segurança. Pare de estocar o quimgel nessa merda. Pare de comprar luva e usar desnecessário. Pare de usar máscara desnecessário porque vai faltar para o funcionário da segurança, da saúde, para quem realmente precisa. Deixa de loucura. Vamos viver nossa vida. Vamos fazer a economia do Brasil funcionar. Não vamos quebrar. Não vamos deixar os outros quebrarem. Vamos deixar de loucura. Cada um tenha cuidado. Cuide do seu parente doente. No Brasil, o câncer mata mais do que isso. Isso mata 0,1% dos infetados. A cada 100 morre 2. Tem que ser mais velho de 70 e tem que ter doença. Vamos ter o quê? Cuidado com as pessoas que têm essa predisposição. Não é verdade? Agora, engraçado, está todo mundo preocupado com isso. câncer, diabetes, infarto, mata mais. Está todo mundo levando refrigerante para dentro de casa, pão, gordura, passando o dia deitado sem fazer uma atividade física. O que será que vai matar mais? Dá para entender isso? Não dá para entender. As pessoas estão com medo dessa merda, desse vírus, mas não estão com medo de morrer de uma diabetes. Não tem medo de morrer de um fumante, não tem medo de morrer de um câncer no pulmão. Eu não consigo entender. Um hipercardíaco não tem medo de morrer e comer num prato cheio de arroz com feijão e macarrão sem fazer uma atividade física. As pessoas estão apavoradas por causa disso. Engraçado que o jovem está apavorado, mas não fica apavorado de transar com o primeiro que ver sem camisinha. Não fica apavorado de trocar copos com as pessoas numa balada. Não fica apavorado de estar fumando a merda de um narguile trocando um para o outro aquilo lá que dá mais câncer no pulmão do que é um cigarro. É muita imbecilidade com a população. Eu nunca pensei que a população fosse tão imbecil a esse ponto. Vamos ter consciência, vamos ter cuidado, mas vamos ter consciência quando a sua cidade quebrar. Sua cidade já não vai bem, né? Aí quando a sua cidade quebrar financeiramente, quando o seu estado quebrar, quando o Brasil quebrar, mas vai estar todo mundo sem o vírus, né? Mas a gente vai estar todos quebrados. Ninguém vai arrecadar. Não vai ter saúde, não vai ter segurança, não vai ter nada, meu amigo. Porque o que gira a roda é dinheiro. E sem o povo na rua trabalhando, não tem dinheiro. Então vocês não fiquem com medo do vírus, não. Fiquem com medo, não. Tenham respeito, se cuidem, cuidem dos seus parentes doentes, dos seus parentes idosos. Vai lá, só vai no hospital se necessário for. Mas vocês fiquem com medo da recessão. A recessão vai matar. E vai ser feio, porque ela vai matar gente, vai matar o estado, vai matar a indústria, vai matar isso. sair e ela vai matar. Aí vocês se preparam, porque ela não vai matar 0,1% não. Ela vai matar bem pior. E aí a gente vai estar bem, né, porque o nosso governador tem muito culhão, o nosso prefeito tem, mandou fechar, porque o que importava era isso, não é verdade? Então, meu amigo, vamos esperar aí. Vamos ver daqui três meses como que a gente vai estar, não é verdade? Porque eu tenho certeza que se fosse pelo o querer do Bolsonaro, ele não mandava fechar. Agora ele vai fazer o quê? Vai sofrer um impeachment? Porque você que apoia o Bolsonaro, na hora que pedisse o impeachment dele, porque ele mandou deixar aberto, você ia dizer, irresponsável, eu tenho que deixar fechado mesmo. Então vamos esperar para ver. Vamos esperar três meses e ver essa recessão no que vai virar. Tchau, tchau.